Dez países produtores importaram 671 mil sacas dos cafés produzidos no Brasil no período entre janeiro e maio deste ano. As informações foram repassadas pelo Ccafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Na primeira posição, a Colômbia, que adquiriu 506 mil sacas, o que equivale a 75% do total exportado. Na segunda colocação, a República Dominicana, com compra de 60 mil sacas. O México comprou 47 mil sacas no mesmo período. Já o volume físico de café exportado em cinco meses atingiu 16,62 milhões de sacas. A receita cambial foi de 3 milhões e 86 milhões de dólares.